Música Vamos ver aqui o porta-mala, um porta-mala pequeno, né? Vamos adaptar os cilindros ali, depois vocês vão acompanhar aí no segundo vídeo É um carro que eu recomendo muito para quem precisa economizar, que está buscando o seu primeiro carrinho Onyx também é uma boa opção Esse modelo aqui, hatch, é um modelinho mais econômico Olha só, carrinho bonito E é um carrinho que tem uma boa performance também Esse carro está com 23, espera aí Vamos ver a quilometragem dele aqui 65.790 Carro, não tem assim uma quilometragem, galera Para você falar assim, ah, meu carro está muito rodado, não está A questão é a gente saber como que está o cuidado e a manutenção com o carro, tá? Esse é o que faz toda a diferença Agora, mais do que isso, é a gente colocar um bom equipamento e fazer uma regulagem top Fazendo um bom acerto para uma boa teima do combustível, melhor reaproveitamento do combustível Não tem erro Ok? Então é isso aí, até o próximo vídeo que nós vamos fazer a instalação do GNV E vamos utilizar aqui um kit da BRC É isso aí, galera Tamo junto Salve, salve, galera Olha aí o Onyx hatch 1.0 1.0 ou 1.4? 1.4 1.4 Que o cliente fez esses dias para nós Nós lançamos um vídeo aí Não sei se você não viu esse vídeo Mas é um vídeo muito legal que nós fizemos nesse carro Até fazendo a famosa pergunta Se fica bom no gás ou não fica Quando faz um trabalho bem feito, fica bom no gás ou não fica? Fica top Fica top, olha aí Resposta do cliente E às vezes tem aquela galera Que é a galera que joga contra o gás Que fala assim Danilo, mas perde muito espaço, porta-mala Acabou com o porta-mala e tal Primeiro, galera Quem vive de mala é avião Tá? Por quê? Quem tem um carro hatch já tem um porta-mala pequeno Porém, o carro tem um consumo Vai trabalhar, o cliente trabalha em outra cidade O consumo é alto Eu estava perguntando com relação ao consumo Ele me falou que esse carro Ele tirou Não está fazendo muita média Mas Não está fazendo assim De cálculo de média Mas Uma que ele fez Deu 280 quilômetros 280 280 quilômetros Com dois cilindrinhos de 7,5 Né? Então uma baita de uma economia Uma baita de uma autonomia Aí E olha só Eu quis mostrar para vocês Porque além do espaço do cilindro Ele tem mais a caixinha de som Que tem uns pezinhos ali Que ele tira de vez em quando Bota aqui Eu achei muito legal Para você que vai colocar uma caixinha de som Quais são os cuidados? Pode colocar? Claro que pode Não tem problema nenhum É só a questão de fiação Que você tem que fazer uma fiação adequada E principalmente que a fiação Não esteja Aqui Alinhado Às válvulas Do cilindro Tá? Eu sempre faço Esse tipo de menção Que Coloquei em cima aqui A fiação separada Aqui em cima Ah, olha só Ele vai mostrar aqui Que ele fez a fiação separada Olha E fez aqui Para não passar perto É, para não passar perto Olha só o homem Como é que é Que é enjoado, hein? É um som, hein? Tem que cuidar Que os nóia hoje, rapaz Meu Deus do céu Como tem nóia hoje Querendo roubar as suas coisas, né? Mas é isso aí, galera Olha aí, ó Top na economia Top no som E top no cuidado Ele já fez a fiação lá por cima E tal Justamente isso Então, fica um carro também Para te dar essa dica aí Da questão Da economia Com os dois cilindros Da questão de porta-malas Ah, Danilo Perde muito porta-malas Então não tenha Um carro Ret Vai e compra um sedã É Aí encerra o assunto Meu amigo Mas se você precisa de economia Independente do carro Que você tem Não tem problema nenhum Você colocar uma mala Aqui, ó Tá vendo? Onde é que tá ali A mochila Os negócios dele Tá aqui Quando ele vai trabalhar Sossegado Quem quer Se vira nos 30 E o negócio é Din-din no bolso Meu amigo Porque ninguém vai pagar Tuas contas A não ser você mesmo É ou não é verdade? É isso aí Taca a mão no like Se inscreve no canal Compartilha os nossos vídeos E fica aí Esse ônix 1.4 Olha 280 quilômetros E me surpreendeu também Galera Que o pneu dele É aro 17 Olha só Roda 17 Eu falei Meu, gasta mais Mas tá numa boa economia Ele deve também Andar bem legal Bem controlado Bem suave Olha O segredo é no pé Eu sempre falo isso Vai lá no pezinho De leve E você tem A economia Top no gás Lógico Associado a um bom equipamento Que é o que a gente fala Porque Pensou em GNV O kit É BRC Galera Lógico A gente trabalha com BRC Faz uma instalação Olha o redutorzinho lá Como é que ficou Bem bacana no fundo Deixa eu dar um flash aqui Olha lá Top demais E a instalação A instalação Padrão Top no gás Sem ficar nenhum Sarceiro de fio Beleza Pra você que perguntava Do Onix aí Tá na mão Uma informação pra você Que Deus abençoe Obrigado pela tua audiência Pipoca o like aí Se inscreve no canal E tamo junto Até o próximo vídeo Tchau